A paz do Senhor Jesus, domingo 28 de abril de 2024, estamos reunidos aqui na nossa sala para orar, orar por você, não sei o que você vem passando, o que você tem passado, grandes são as tormentas no mundo, por toda parte, ô Vânia, põe a cadeira um pouquinho mais para lá, ali ó, isso, tá bom aí, o que vocês tem passado, nós também por aqui, muitas vezes fica difícil, somente Jesus, né, para mudar a direção, porque os planos dele, os pensamentos dele são melhores do que os nossos, pode dizer Deus, e quando não deu certo, quando não está dando certo, é porque ainda não era para ser, né? É só você que se inscreva agora, deixa o like, comente, compartilhe, para nos ajudar nesse canal, gratidão a Deus por mais um dia, né, porque estamos vivos, estamos, eu tenho a honra de falar do teu amor, Jesus, de falar a tua palavra, eu tenho a honra, sabe, de ter um coração, graças a Deus, cheio de amor, né, e compaixão pelo meu irmão, pelo meu amigo, pelo meu inscrito, pelo meu próximo, né, assim como diz a tua palavra, louvado seja Deus, é, o que eu estava falando sobre a oração, sobre as coisas que às vezes a gente quer, que seja do nosso jeito, e não é, as coisas do jeito que Deus quer, porque ele sabe o que é melhor, para mim e para você. Glória a Deus. Você já viu que às vezes você, eu vou dar um exemplo, você está vendendo uma casa, e você luta, e você luta, e você luta, e aquela casa o povo chega, o povo olha, né, e diz, depois eu venho, depois eu volto e não volta, e você fica inquieta e diz, Senhor, por que o Senhor não me responde? O que está acontecendo, e Deus sabe, né, a gente é que não tem a paciência, porque somente a graça de Deus nos basta, mas a gente não entende assim, muitas vezes a gente quer que seja do nosso modo, da nossa maneira, e não é, meu irmão, não é do nosso modo, é da maneira que Deus quer. Aleluia, Jesus. Aí você pede emprego para dez, oito, rapidamente, né, Deus ouviu a oração e aquelas pessoas se empregou, ficou ali dois ou três, que ainda não foi o tempo, é porque o tempo é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando você bem imagina, chega, abre-se aquela porta, muitas vezes está esperando, né, Deus ali está preparando uma coisa melhor, mas você não entende, você não entende, e a gente fica naquela inquietação, né, naquela angústia. Eu estou falando porque eu estava orando, eu estou orando aqui com vocês pela Sara, pelo Cleodildo, que Deus já abriu a porta para ele lá no Japão, pelo Rafael da Darcy, né, ainda não aconteceu para esses dois. É porque o tempo é de Deus. Deus muitas vezes tem um tratado conosco. A gente ora e a pessoa não melhora, vocês já viram? Está ali a pessoa, você põe a mão, ou você impõe de longe, fala, e Deus ouve, vai ali, faz o mover, a pessoa ficou curada. Porque não é por nós, é no nome de Jesus, né? Aleluia, sim. E a outra pessoa não sai daquela situação, é porque é um tratado de Deus com você. Aleluia, Senhor. Muitas vezes Deus está trabalhando. Vocês já viram como o ouro é colhido? É uma pedra bruta, né? E ela vai para o fogo, ela cozinha, ela ferve ali, ela tem todo aquele processo. Aleluia. Para depois se transformar no ouro que você tanto quer. Eu vejo que Deus também faz assim conosco. Quem era eu? Eu era uma teimosia em pessoa. Teimosa demais. Muitas das vezes eu me abusava até de ouvir louvor fora. Sabe quando você está em casa? É. Quando você está em casa e você escuta que o outro vizinho está ouvindo ou está falando da palavra de Deus, muitas vezes eu me abusava, gente. É. Agora sou eu que estou lendo, sou eu que estou falando e muitas pessoas se abusando. É assim mesmo, né? É tudo para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Jorge ficou desempregado quando a gente mudou de São Paulo, do Jardim Perialto, para Guarulhos. Ele levou um tempo para trabalhar, para voltar a trabalhar. Eu acredito que quase dois anos. Foi, Jorge? Foi aí. Era a obra de Deus. Era o trabalhar de Deus. Deluia Jesus. Eu trabalhando, Jorge, em casa. De repente. Oi, todo mundo que eu pedia para arrumar emprego, Voneite. Eu sei como é. Aí falava, né? Não, agora não. Ah, pegou a semana passada. Se tivesse me dito antes, sabe como é? Parece que tudo se fecha e não vem. Aquela resposta, aquele que você quer. Mais vaga, né? Né, né, Jorge? E é porque Deus sabia que eu ia precisar de Jorge. Eu ia precisar de Jorge desempregado. Para me ajudar com meu filho que passou pelo vale da sombra da morte. Meu filho Fernando. Durante três meses, Fernando foi carregado pelo Jorge, de um lado para outro, em ambulância, em ambulância. E onde eu estava, fazendo as minhas faxinas. Porque o restante do povo que tinha em casa precisava comer. A gente precisava pagar as contas. Eu tinha que trabalhar. E Jorge desempregado. Aí chamava Jorge. Jorge ia para aqui. Jorge ia visitar o menino no hospital. Para chegar lá, saía em uma ambulância móvel para outro canto. Certo? Fernando ficou em casa. Uns dias antes de, né? De Deus o chamar. Era Jorge que ia errar para o banheiro. Era Jorge que segurava a cabeça. Porque meu filho não segurava mais a cabeça. Meu povo, eu vou dizer uma coisa a vocês. Estava um pouco na sombrinha. A sombrinha que tinha lá em casa. Aquele pé de ameixa. Um pézinho de ameixa que tinha lá fora. Aí Jorge colocava ele. Aí ele para dentro. O Fernando. Que Deus o tenha meu filho onde ele estiver. Dos meus filhos. Ele foi quem mais implicou com Jorge. E foi Jorge quem cuidou dele. Foi Jorge quem cuidou dele. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Estamos bons aqui. E de repente acontece algo. Você fica totalmente precisando de alguém. Precisando para dar comida na boca. Muitas vezes para limpar. Você para cuidar de você. Não é verdade, gente? Nós não somos nada. Vamos acabar com orgulho. Vamos acabar, sabe? Com essa impáfia que muita gente tem. Eu fiz, eu faço, eu posso. Você pode até a hora que Deus quiser. Porque os pensamentos dele são melhores que os meus e os seus. Tá bom, meu povo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste pertenciosa. Ele te cobrará com as suas pernas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seda que for de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem montandade que assola o legia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido somente com os teus olhos. Olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem pra alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ódio a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão em asco, de calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão enfarecidamente me amou, também o livrarou-ei e poluí no alto retiro, porque com ele deu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na bucha. Livrarou-ei, glorificarei, darei a abundância de dias. E lhe mostarei a minha salvação. Louvado e engrandecido, seja Deus. Isaías 55, no verso 8 e o 9, diz assim. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aleluia, Jesus. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O 9, diz assim. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Aleluia. Mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado e engrandecido, seja Deus. Aleluia, Jesus. Eu só vou ler essa parte. Glória a Deus. Mas eu quero continuar lendo essa parte em Isaías. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Glória a Deus. Não são. Não insista quando você for sair para um lugar e você sentir que não deve ir. Não insista. Você está orando, pedindo, clamando. Ai, Senhor, porque eu quero comprar aquela casa e está tendo barreira, está tendo impedimento. Não insista. Não insista. Aleluia, Jesus. Porque é justamente os pensamentos de Deus, o saber de Deus não é o nosso. E ele sabe que ali não vai ser seu lugar, não vai dar certo. Aleluia, Jesus. 432. Consagrada ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Posta sempre Tu por mim, operar o Teu amor. Aleluia. A minha alma lava salvador. Aleluia. O Teu sangue puro, carmezim. Minha vida toma para ser Senhor. Tua para sempre sim. Glória. E meus pés somente vão, onde os santos possam ir, numa eterna alcanção. Minha voz te faz ouvir. A minha alma lava salvador. No Teu sangue puro, carmezim. No Teu sangue puro, carmezim. Minha vida toma para ser Senhor. Tua para sempre sim. Tua para sempre sim. Aleluia. Toma, ó Deus, o meu querer. E faz o Teu, Senhor. Faz o Teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser. Mexe-me do Teu fervor. A minha alma lava salvador. No Teu sangue puro, carmezim. Minha vida toma para ser Senhor. Tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor. Quando venho me prostrar. A Teus pés, ó Salvador. E hoje vem me consagrar. Aleluia, Jesus. A minha alma lava salvador. No Teu sangue puro, carmezim. Minha vida toma para ser Senhor. Tua para sempre sim. Glória a Deus, 186. Aleluia, Jesus. A gente ia cantar um outro. Mas vamos cantar 186. De valor em valor. Glória a Deus. E na fé que uma vez me foi dada. A seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus enviada. Andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor. E seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba no céu. A coroa que me dará Deus. E Deus quero vestir armadura. Para lutar com coragem e valor. Para lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura. Quando as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor. Quero andar de valor em valor. E seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba no céu. A coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas. No combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza. Para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor. Quero andar de valor em valor. E seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba no céu. A coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim da areta liça. Combate o combate de amor. E coroa terei de justiça. Que no céu me dará o Senhor. Aleluia Jesus. Quero andar de valor em valor. E seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba no céu. A coroa que me dará Deus. Oh, glorioso Deus. Aleluia Jesus. Glória a Deus. Grande Deus. Vamos continuar clamando pela... Hoje é domingo, né? Eu vou soltar esse vídeo mais cedo, gente. Assim que eu editar ele, eu já vou liberar. Porque hoje tem Santa Ceia. E eu vou soltar ele cedo. Por isso não estranhe, não. Vamos continuar pedindo, clamando a Deus. Aleluia Jesus. Pelos desempregados. Ô meu povo. Uma família com desempregado. Oh Jesus. Se perde tudo, sabe? Perde-se a paciência. Porque as coisas começam a faltar. Eu clamo nesta hora, Jesus. Visita o lá. Aleluia Jesus. Visita o lá da tua filha, do teu filho. Aleluia Jesus. Que estão sofrendo isso. O desemprego. Abre porta, Jesus. Era o milagre, Jesus. Prepara uma mesa no deserto, para essa família que precisa. Senhor, eu repreendo em teu nome toda a rebeldia dos filhos. Aleluia Jesus. Toda a palavra ao contrário. Toda a palavra ruim. Que machuca o coração da mãe e do pai. Cai por terra todo o mal. Em nome de Jesus. Aleluia Jesus. A pessoa é sua família. Eu repreendo o vício. Toda espécie de vício. Em nome de Jesus. Aleluia Jesus. Visita Deus bendito o Rafael. O filho da minha amiga Darcy. Visita também ali a filha da Regina. E outros e outros que estiverem. Aleluia Jesus. Nessa situação que já bateram. Glória a Deus. Algumas portas não conseguiram. O que eu digo para vocês hoje. Em nome de Jesus. O Senhor está trabalhando. Aleluia Jesus. Os pensamentos deles são melhores do que os nossos. Glória a Deus. E no tempo certinho. Vai se abrir a porta. Melhor ainda do que vocês almejam. Aleluia Jesus. Eu creio dessa maneira. Glória a Deus. Opera milagres e maravilhas na vida dos teus filhos. Que estão com febre. Estão com dengue. Estão com vírus. Estão com bactérias. Aqueles que estão com infecção urinária. Oh Jesus. Os seus filhos que estão sofrendo dor de cabeça. Dor de coluna. Dor nas pernas. No joelho. Dor nos ombros. Nos braços. Nas mãos. A dor crônica Jesus. Que a pessoa precisa tomar morfina. Liberta teu povo. Toca Jesus agora. Toca. Aleluia Jesus. Toca Jesus. Curando. Libertando. Eu creio no seu poder Jesus. Glória a Deus. Jesus. Entra. Com libertação e salvação. Na casa da minha amiga. Na família. Do meu escrito. Da minha escrita. Né. Desse que eu não conheço ainda. Entra Jesus com salvação. Com libertação. Mudando o quadro da situação. Aleluia Senhor. Abençoa Jesus. Esse rapaz. Essa moça. Esse homem. Essa mulher. Que tem insônia. Tem ansiedade. Tem síndrome do pânico. Sofre Jesus. As causas da depressão. Muitas vezes. Nem é uma depressão. Mas tem uma ansiedade. Que tá começando. Então não permita pai. Não permita. Que venha chegar aí. Uma depressão. Em nome de Jesus. Por esse estômago. Que queima. Que dói. Cura quem está sofrendo. Né. Com a. Que. Esse negócio. Que Jorge. Com o refluxo. Gente. A minha cabeça. Ela. São minhas palavras. Cura Jesus. Mas o Senhor sabe. Aleluia Jesus. O meu pensamento. Tá aqui. Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. E Deus sabe. O meu coração. Como eu tenho vontade. Sabe. Eu. O desejo do meu coração. Quando alguém diz. Que está sofrendo. Qualquer tipo de. De coisa. De infernidade. Eu tenho vontade. Que a pessoa. Que a pessoa. Seja empregada. Que. É. É. De mim. Entendeu? Olha Deus. Isso. Quem me deu. Foi Deus. Mas ele me deu. Desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci. Louvado. Seja Deus. Porque a caridade está em mim. Desde muito pequena. É. Eu não entendi ainda direito. Mas eu não podia ver alguém dizendo. Que estava com fome. Que estava necessitado. Eu queria abençoar. Senhor meu Deus e meu Pai. Que o nosso coração seja caridoso. Glória a Deus. Que o nosso coração seja bondoso. Como eu falei no vídeo de ontem. Que tenhamos. Encha-nos Senhor do perdão. Glória a Deus. Sabe. Dá-nos sabedoria. Saber. Eu vi que teve uma pessoa que disse. Ai. Mesmo que a pessoa. Não pague. Porque não quer. Eu tenho que perdoar. Seja qual for o pecado da pessoa. O nosso dever como cristão. É perdoar. Ah. Mas. Não tem. Não se preocupe. Deus vai ter com ele. Deus vai ter com ela. Mas o nosso dever. Glória a Deus. É perdoar. Quem disse que é fácil. Eu não disse aqui que era fácil. Jesus não disse que é fácil. No mundo tereis aflições. Não é verdade? Então meu Deus toca. No coração. Na mente do teu filho e da tua filha. Para que ele libere o perdão. Meus irmãos. Eu vou dizer aqui algo. Aleluia Jesus. A falta de perdão. A mágoa no coração. No peito. Na alma. Ela destrói você. Aleluia Jesus. Muitas vezes o outro nem sabe o que está te passando. Louvado seja Deus. Então hoje. Seja curada. Receba a cura. Desta mágoa no seu coração. Dessa humilhação que você passou. Aleluia Jesus. Muitas vezes você pode ter dito aí. Mas a pessoa é serva de Deus. E fez isso comigo. Faz meu irmão. Faz. O ser humano é assim. Louvado seja Deus. Então. Eu determino a cura dessa mágoa. Aleluia Jesus. Dessa tristeza em você. Glória a Deus. No dia chamado hoje. Louvado e engrandecido seja Deus. Abençoa Deus bendito a nossa igreja. Eu não vejo a hora de chegar. A hora da gente ir. Hoje é Santa Feia. Glória a Deus. Eita como é bom meu Deus. Louvado seja Deus. Hoje é dia né. De tudo ali meu Deus. É muito bom. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Abençoa todos os irmãos. Todos os pastores. Os vizinhos. A nossa vizinhança aqui. Abençoa. Em nome de Jesus. Eu repreendo. Toda fúria Jesus. Na vida dos teus filhos nesse lugar. Toda artimanha do inimigo. Aquele que. O inimigo acha que já tomou conta. Eu vou continuar orando. E eu creio que Deus vai mudar o quadro. Aleluia Jesus. Vai mudar a situação de muitos. Eu não tenho raiva. Aleluia Jesus. Porque a nossa luta aqui. Não é contra a carne. Não é contra a carne. Vocês viram que teve um barulho muito grande. Quando nós estávamos começando a orar. Entendeu? Essa pessoa já tocou a campainha aqui. Uma pessoa que já comeu aqui na minha casa. Mas faz para provocação. Mas não é ele não. É quem está com ele. Mas maior quem está comigo. Aleluia Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Abençoa Deus. Bendita a vida do Jorge da Ivoneia. A minha vida. O meu lar continua Jesus. Com espada se banhada. Nos livrando de todo o mal. Abençoa minha filha, meu gênero, meus filhos e noras, netos, bisnetos. Em teu nome é Jesus. Minha mãe. Minha família. Toda minha parentela. A sua parentela. A sua família. A seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. E até amanhã. Olha. Vamos beber água. Água na oração. Santificada por Jesus. Amém.